Kachow Eu sou teu E.O. Estes que tu me sens E.O. Touche-moi, eu sou lá E.O. Oh, 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 oh Se te plairi, eu respondi E.O. Hein, eu sou fira E.O. Fala, corredores Vem com o que você está falando aqui é o JG Pra Mais um dia aqui no canal. Vamos falar o que aconteceu com essas Personagens aqui que aparecem ali na tela Que no caso são a Mia E a Tia O que aconteceu com elas depois de Caos 2 E Caos 2, então elas basicamente sumiram Da franquia Tipo, porque que eles iam tirar personagens Que são tipo, quase uma marca da franquia Elas sempre apareciam em tudo que era culta Coisa de caos Que ele tinha, tudo que era produto É, então nesse vídeo eu vou tentar explicar o que que Rolou com essas dois personagens aqui De carros, né, que eram tão importantes Assim, ela apareceu basicamente tudo que era jogo De carros e tudo que me disse Produz os carros em si, né, então Por que que ela não apareceu em Caos 3 Em Caos 3 Em Caos 3, eu vou tentar explicar aqui um pouquinho Bem, pelo que você não sabe a Mia Tia né Em Caos elas são apenas, é, adolescentes No caso né, são 302 metros em meio, tá ligado Tá ligado. É que é de 202 metros em meio, né Então, provavelmente, como vocês sabem que Os 3 teve uma passagem de tempo né Tipo, você depois de muito tempo de Caos 2 Então, é Provavelmente elas cresceram né E provavelmente deixaram de ser fã do McQueen ou algo do tipo assim, eu acho que não acho bem provável Mas provavelmente elas tem trabalho e, bem, elas só vê as coisas do McQueen na televisão Elas não, tipo, vão pra qualquer corrida que ele vai, não Afinal elas devem ter filha, essas coisas aí Ou não, né, vai ver, elas realmente deixaram de ser fã, né, do Marquinhos ali, né Talvez, né, nunca se sabe Então, na história da casa, você não se lembre do episódio 2, se não me engano Que é aquele episódio lá do Outa do Destino É, aparecem duas carros, né, que a primeira vista eu achava que era minha tia Só que não era, mas eram duas carros fazendo uma referência ao Iluminado Tipo, a primeira vista eu achava que era a minha tia, né Ou algo do tipo assim, só que não era Até fiquei meio preocupado de elas serem as substitutas delas, né Só que não era, graças a Deus Bem, eu acredito na primeira teoria, né, que elas meio do que cresceram, né Caso você não sabe, em Chaos 3 tem a passagem de tempo e tal, né Então, eu acredito nessa teoria que eu fiz aqui Que elas cresceram, no caso Eu já tinha feito um vídeo de personagens que foram esquecidos, né Ou sumiram em carros Só que, bem, esse vídeo é bem esquecido aqui do canal Então, medo que eu quis trazer essa teoria da minha tia de volta E eu acredito mais nessa Porque faz sentido até Já que, basicamente, os personagens envelheceram Até o McQueen, já que em Chaos 3 ele tá com, basicamente, uns 38, eu tô chutando aqui, tá Não sei se é oficial Mas eu vejo ele deve estar, tipo, com uns 38, 39, por aí, né Mesmo o cara estando bem novinho, assim, né Entre aspas, né Não sei porque eu chamo o McQueen de velho, né Bem, aqui, essa foi a minha teoria, né Porque a minha tia não aparecem com os 3, então Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, né Foi um vídeo bem pequenininho, já que, bem Eu acho que não teve muita coisa pra teorizar, eu acho, né Mas, caso vocês tenham gostado da teoria, coloca aí na descrição Nossa descrição, meu Deus Nos comentários Então, eu peguei pra poder me assistir até aqui Então, tchau pra vocês E tchau, corredores